Fala, galerinha do YouTube! Fala, galera das criptomoedas! E aí, como vocês estão hoje? Estão resistindo a essa queda de braço? Porque realmente é uma queda de braço que nós estamos passando. Eu não sei se vocês já treinaram algum esporte, não sei se vocês já treinaram jiu-jitsu aí na sua vida, mas existe, às vezes, uma estratégia que você usa, né, que é cansar o seu adversário até que ele desista, né, você vai minando ele ali, você vai fazendo ele usar toda a força que ele tem e vai chegar em determinado momento, quando ele não tem mais forças para resistir, você explode, né, você vai para cima. É justamente isso aí que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Então, realmente, aquelas pessoas que tiverem paciência, aquelas pessoas que souberem realmente segurar, ou elas não terão um prejuízo tão grande, ou elas verão realmente ali uma valorização expressiva, né, por terem tido ali a paciência e a estratégia de conseguir segurar o fôlego realmente até o momento dessa explosão. E hoje, galera, estou trazendo para vocês uma situação ali relacionada a essa criptomoeda, que ela já me chamou atenção, eu já trouxe para vocês várias vezes aqui, por conta aí da atualização que ela está sofrendo, por conta de toda a situação que ela vem passando, que é a nossa querida moeda ali, pai dos memes do Dogecoin, tá? Olha só, galera, essa situação aqui, 438.4 milhões de Dogecoin movidos para a Robinhood por uma taxa que supera facilmente qualquer banco. Então, o que aconteceu? Algumas carteiras ali, né, detentores de... Algumas carteiras fizeram ali, moveram, na verdade, quase meio bilhão de Dogecoin para dentro da Robinhood a uma taxa baixíssima, né? Robinhood investindo pesado ali, tá, na criptomoeda Dogecoin, talvez prevendo uma grande alta aí no futuro, eles começam a acumular essas criptos porque sabem que a procura delas será bem grande aí mais para frente. Olha lá. Doge e o Elealert tweetou que mais... que nas últimas 24 horas, mais de meio bilhão de Dogecoin foram transferidos entre Baleias Anônimas e o aplicativo de investimentos Robinhood. No total, 792 milhões de Doge foram enviados. As taxas cobradas por... as taxas cobradas por essas transações eram tão pequenas que nenhum banco do mundo poderia oferecê-la. Um rastreador de grandes transações Doge, né, o Doge Elealert, detectou que vários grandes volumes Doge movidos para popular aplicativo de negociação Robinhood. Enquanto isso, muito mais pequenas transferências Doge foram notadas movendo-se entre endereços de criptografia anônimos. Os dois maiores pedaços de Doge transferidos para a plataforma Robinhood hoje continham 250 milhões e 188 milhões. Token de membro no valor de 32.816.750 e 24.673.02 centavos, respectivamente, por pequenas taxas de 26,16 centavos. Essas taxas para quantias tão grandes de fundos superam facilmente qualquer banco, plataforma de pagamento centralizado ou instituto financeiro do mundo. A primeira das duas transações foi realizada a partir de várias carteiras. A segunda foi feita a partir de um endereço anônimo. Então é isso, galera. O que acontece? Você vê aí que, mesmo diante de tudo que está acontecendo, Doge chegou em um patamar que ela não está caindo ali abaixo dos 10 centavos de dólar. Ela vem se segurando fortemente. Ela vem realmente ali fazendo um período de acúmulo de força aqui. Para que você entenda, galera, quando eu falo aqui para vocês a respeito de acúmulo de força, olha só, desde que ela conseguiu pegar esse patamar aqui, depois da sua correção, ela vem acumulando forte aqui dentro desse canal. Você está vendo? Não sei se vocês vão se lembrar das situações que aconteceram ano passado, que elas fazem esse acúmulo de força dentro desse canal aqui. vão ali de acordo com a situação, com a manipulação do mercado para depois ganharem força e conseguirem pegar em determinado momento esse tipo de situação aqui e vir com a explosão do criptoativo. Então, o que acontece? Os caras estão aproveitando que Dogecoin está descontada, que Dogecoin está barata. Dogecoin realmente nasceu como meme, mas após a atualização da criptomoeda, da sua blockchain, na verdade, Dogecoin tem a oportunidade de passar para outro patamar, uma vez que está recebendo força de Vitalik Buterin e Elon Musk, e isso aí com certeza vai fazer esse projeto ir para as alturas. É um dos projetos que estou acreditando bastante, essa queda está servindo para que eu possa visualizar ali, na verdade, as grandes oportunidades que estão escondidas, projetos que estão descontados ali, que podem valorizar, mas é aquele negócio, galera, é um risco altíssimo que nós sofremos, que nós temos a investir nesse mercado, então eu assumo o risco de colocar meu dinheiro nesses criptoativos, eu assumo ali realmente, digamos ali, a possibilidade de dar ou não dar certo, mas de acordo com as leituras gráficas que realmente eu venho fazendo, acredito sim que Dogecoin pode ter uma alta significativa para o longo prazo. Então aproveitar ali que Dogecoin está descontada, hoje vem na casa de 12 centavos, Dogecoin, que é a 12ª criptomoeda mais valiosa do ranking das criptomoedas, vem dando essa oportunidade e essas corretoras aí como Robinhood e outras pessoas que vêm acumulando esse criptoativo, eles estão levando em consideração o que? O valor futuro que Dogecoin tem, não o valor atual ali do criptoativo, porque com o passar do tempo Dogecoin, ela realmente vai começar a ter uma procura bem grande, levando a um aumento repentino aí deste criptoativo. Então galera, por mais que os memes, na verdade, sejam ali, digamos ali sim, um ativo de alto risco, dentro já de um mercado de alto risco, você consegue encontrar pro cripto-projeto, os cripto-memes ali que podem te oferecer uma oportunidade, uma vez que ele está passando de uma transição de um meme realmente para um projeto ali que tem um caso de uso, aproveitando a sua blockchain, vindo ali com a sua atualização feita por Vitalik Buttring, que durará mais ou menos ali algo em torno de dois anos, e você já conhece a história de Dogecoin, né galera? Dogecoin veio lá de trás, ninguém acreditava, nasceu como moeda de comunidade e hoje ali vem fortíssima, como uma das criptomoedas mais valiosas do mundo, vem com a atualização de sua blockchain, adoção ali por Elon Musk e Vitalik Buttring e tem tudo para dar certo aí no futuro. Então é ficar de olho, acreditar no que possa acontecer, realmente fazer a sua análise, se você resolver assumir o risco, você entra no projeto, mas é aquele negócio, né galera? Temos que realmente entender onde estamos colocando o nosso dinheiro. Veja esse projeto como possibilidade de lucro no futuro, longo prazo, para mim o remédio é só longo prazo, longo prazo independente do que está acontecendo agora. Quanto mais cai, mais eu compro. Beleza? Deixo um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.